Eu amo cheiro verde na comida, mas aqui em casa eu não tenho espaço para plantar. E para ter esse tempero sempre à mão, eu costumo congelar. Eu vou mostrar como é que eu faço o congelamento sem que eles fiquem grudadinhos. Eu sou a Nádia do Obrigada de Nádia e aqui tem várias dicas. Assim que eu chego do supermercado, eu lavo bem em água corrente para tirar bichinhos e terra. Aí deixo de molho por 15 minutos numa mistura de água com desinfetante de legumes. Lavo novamente em água corrente, escorro bem e agora é só picar. Se eu for consumir em até 7 dias, eu costumo guardar na geladeira. Eu pego um potinho bem seco e coloco o papel toalha embaixo e por cima o cheiro verde. Cubro com uma folha de papel toalha e fecho o potinho. Dessa forma, toda água que ainda estiver no cheiro verde vai ficar no papel toalha e eles vão ficar bem sequinhos e durar mais tempo. Agora é só levar para a geladeira e na hora que precisar, o seu cheiro verde vai estar lá bem sequinho e fresquinho. Agora se você acha que não consegue consumir tudo em 7 dias, o jeito é congelar. E eu faço assim. Eu tiro tudo do pote, inclusive o papel toalha. E olha só como ele fica bem úmido. O papel serve para absorver todo o restinho de água que tem o cheiro verde. Aí ele ficando sequinho assim, na hora de congelar ele não vai ficar grudadinho. E dá para armazenar em potinhos ou em saquinhos. Aqui eu coloquei a metade num potinho. Olha só como ele está bem sequinho e soltinho. Fechei e depois eu peguei e coloquei no saquinho também. Dessa forma, ele pode ficar congelado por até 30 dias. E no saquinho, precisa tirar bem o ar antes de levar para o freezer. Hora da verdade. 24 horas depois de congelados. Eu dou uma chacoalhadinha no pote para eles se separarem. E olha só, está tudo soltinho e uma beleza. É importante na hora de utilizar, você usar bem rápido e voltar para o freezer. Porque senão ele vai suar e ficar grudado. Já marca uma pessoinha que precisa ver essa dica. Tchau! Obrigada, Dinádia! Tchau! Tchau!